Oi, meu nome é Lucas Silveira, presidente do Instituto Defesa. Estou gravando esse vídeo realmente muito rápido para convidá-los a todos para no próximo dia 24 no Clube Pires Cabano de Tiro ir até lá e conversar conosco sobre o Estatuto do Desarmamento, sobre a legislação sobre armas no Brasil, sobre o PL3722 e sobre toda essa luta do Instituto Defesa e de toda a sociedade brasileira pela liberdade de acesso às armas. A palestra é gratuita, são R$ 35,00, que é o valor do churrasco que a gente vai fazer lá no Clube Pires Cabano de Tiro. Você está convidado. As inscrições podem ser feitas diretamente com o Eduardo, presidente do clube. Eu aguardo você lá.